Oi, isso aqui ainda vai pegar fogo, frevo. Vamos embora. Pessoal, mais uma questãozinha pra tudo. Divertida, divertida. Vamos embora. Esta aula está sendo gravada na terça-feira de carnaval em Recife, que é a capital mundial do frevo. Vamos embora. As partículas que permitem fazer a distinção entre os átomos dos elementos químicos e que são responsáveis pela ordem com que eles estão dispostos naquela tabela periódica linda são. Pessoal, vê bem. O átomo é a unidade fundamental. Lembra? O átomo, ele é formado pelo quê? Quem lembra? Vai, fala aí em casa. Chega pra teu pai, tua mãe, tua avó, tua tia, pra pessoa que tá aí contigo e diz, ó, o átomo é formado por núcleo e eletrosfera, hein? Então, o átomo é formado por núcleo e eletrosfera, igual ao sistema solar. Não é isso que a gente tá vendo? Aí, ó, no núcleo a gente tem o quê? Prótons, os prótons lindos, né? E os nêutrons. Uhum. Estão bem bonitinhos, né? E na eletrosfera a gente tem o elétron. Tem até uma musiquinha assim, ó. Em estrutura atômica eu vou ficar uma fera. Sei que o átomo se divide em núcleo e eletrosfera. Aí, ó, o próton é positivo, o nêutron não tem carga e o elétron é negativo. O que é que identifica um átomo? O que é que, por exemplo, dois átomos diferentes podem ter a mesma massa? Podem. Dois átomos diferentes podem ter o mesmo número de elétrons? Podem. Mas não podem ter o mesmo número de prótons. Se eu tenho o mesmo número de prótons é porque é o mesmo átomo formando um elemento químico. O elemento químico é o conjunto de átomos iguais. Átomos todos iguais. E o que são átomos iguais? São aqueles que têm o mesmo número de prótons de carga positiva. Então, tá respondido. Ele é que identifica o elemento. São responsáveis pela ordem que eles são. E distinção. O que é distinção? São eles que fazem a diferença de um para o outro. Por que um elemento é diferente do outro? Porque tem diferentes números de prótons. Isso muda toda a história. Então, se eu chego para você, você não precisa saber decorado, tá? Mas se eu digo, olha, o ferro tem 56 prótons. Só quem tem 56 prótons é ferro. Aí se eu disser, olha, o hidrogênio só tem um próton. Ele só quem tem um próton é hidrogênio. Olha, o oxigênio tem oito prótons. Só quem tem oito prótons é oxigênio. E olha que lindo. O fato de ter diferentes números de prótons muda toda a lógica do elemento. Faz com que ele seja líquido, sólido, gasoso, rico, pobre, brilhante e tal. Muda tudo. Então, a resposta é a letra A. Número de prótons. Prótons. Ou tem outro nome. Qual é o outro nome? Número atômico. Número do átomo. Olha! Número atômico. Número do átomo. Quando ele tem o mesmo número de prótons. Beijo. Beijo. Isso aqui.